E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É a situação do tempo, é muito boa no estado de São Paulo para quem quer calor, porque as temperaturas no interior vão até os 37 graus lá no extremo norte paulista, mas a secura no ar continua e os incêndios aí propagam em vários lugares do interior paulista. Já na capital, 32 graus, o litoral de 30 a 32 graus, tempo de muito sol, tempo bonito, mais seco, tomando muita água, hidratando o corpo e preparando aí para a nova frente fria que vem por aí. Essa vem pelo Oceano Atlântico, então é sinal de perigo para quem? Para o litoral, porque vai mudar o tempo a partir da sexta-feira, já muda totalmente. Ainda calor na quarta, calor na quinta e aí dá uma boa refrescada. Aliás, frio, né? Para agasalhos, até porque os ventos vão vir do mar úmidos e a gente vai ter, além da chuva a qualquer hora do dia, também a queda da temperatura a partir da sexta-feira. É frio que vem pela frente aí no fim de semana. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo